A arte tanoeira é começar do princípio até o fim do casco. Desde o a levantar o casco, agalhá-lo, arrunhá-lo, meter-lo os aves, meter fundos, e para aprender, demora uns anos para lá chegar. Aqui estamos a demorar um dia e meio, dois dias para fazer um casco. Sou Bernardo Marques e sou tanoeiro. Legenda Adriana Zanotto